E aí doutores, tudo bem? Vamos para a nossa dica 06 de direito penal. Vamos continuar falando sobre as excludências de licitude, vamos falar sobre o estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal. O estado de necessidade previsto no artigo 24 afirma o seguinte, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de um perigo atual, diferente da legítima defesa, que tem uma injusta agressão atual ou iminente. Voltando para o estado de necessidade, um perigo atual que não provocou por sua vontade, não podia de outro modo evitar o direito próprio e o alheio. Vale lembrar que quem tem um dever legal de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. Quem tem um dever legal de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. São bons garantidores, como exemplo o policial, o bombeiro e por aí vai. Estamos juntos e até a próxima dica.